Música Terras a perder de vista. A Fazenda Esmeralda é uma grande propriedade que fica no município de Paranaiguara, em Goiás. Quem nos recebe por aqui é o gerente Kennedy Jr., que trabalha na fazenda há mais de 12 anos. E é bem direto quando fala dos seus objetivos como administrador. E como é que você procura realizar o seu trabalho? Pelo que você prima sempre? Uai, visar lucro. Lucro, mais dinheiro no bolso, né? Tem dado certo? Muito certo. E a Real H faz parte desse conjunto, desse pacote para dar lucro? Com certeza. Sem a Real seria diferente. Os medicamentos homeopáticos da Real H são utilizados na propriedade há mais de 10 anos. Tudo começou com o uso do Parasite 100, que controlou as infestações de vermes, moscas, bernes e carrapatos. E também reduziu drasticamente a necessidade de manejos complicados e trabalhosos na Fazenda Esmeralda. É o que atoa mais no todo o rebanho, que é o que a gente usa, que é para o carrapato, a mosca, vermes, né? Esses produtos são um excelente resultado que a gente tem. A Fazenda Esmeralda tem aproximadamente 3.500 hectares e uma criação de 3.200 animais, além de lavoura e também das reservas legais. Kennedy nos conta o quanto era complicado levar tantos animais para o curral para fazer o tratamento e combate a parasitas na época da utilização dos produtos químicos. Era uma trabalheira danada, nós levávamos lotes até de 400 animais, né? Para combate, que seja vermífico, pulvisação. Era muito trabalho. Com o uso do homeopático, diminuiu mão de obra, diminuiu o funcionário. E o gado com muito mais resultado, porque causa um estresse, outra vez o produto não resolve, tem que voltar novamente o gado. Com os medicamentos homeopáticos não tem complicação, basta adicioná-los diretamente na alimentação dos animais e o resultado é garantido. É muito mais fácil, né? Que é só medir e pôr no coxo, misturar com sal, bem misturado, né? Esse é o trabalho que a gente tem. Tem problema com parasitas aqui ou não? Como é que é? Não tem problema. Está todo limpo o gado, não tem problema com carrapato, nem mosca. Além do Parasite 100, Kennedy também utiliza nos animais da Fazenda Esmeralda o Converte-H, que favorece a conversão alimentar, favorecendo também o ganho de peso dos animais. E o Sodocen, medicamento homeopático que combate a sodomia, deixando os animais mais calmos. É mais ganho de peso e menos problemas como lesões de cascos. A utilização dos produtos ainda garante acompanhamento técnico feito pelo Charles, da Brasil Rural, a distribuidora Real H na região de Rio Verde de Goiás. Procuramos trabalhar certo, do jeito que o Charles passa, que a Real passa para a gente, né? O uso do produto, são feitos com muito carinho também, que eu acho que é muito importante isso aí. Toda a nossa equipe são treinados, todo mundo já sabe o que é esse produto, o jeito que usa, né? Os produtos da Real H facilitam a vida e aumentam os lucros dos produtores rurais. Com depoimentos de clientes satisfeitos como Kennedy, a Real H comprova porque se mantém há mais de 28 anos como líder absoluta em homeopatia.